E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e eu fui desafiado pro X1, certo? De um rapaz que é uma lenda nesse joguinho aqui, o rapaz que é uma lenda no nosso mundo. Estou aqui com o Montalvão e monta! Fala, paté fofa! Beleza, velho? Tudo bem, é o Batman do nosso mundo e do YouTube, né, velho? E eu já estou pronto, monta, pra dar um show, velho. Então, let's go do this. Mas eu vou falar, eu sou terrível em X1, terrível. Cara, eu também não sou nessas coisas não, galera, tá ligado? Então vamos ver aí. Ai, filha da mãe, já começou me fazendo gol? O que não? Ainda não. Ai, eu vou... Nossa, Montalvão! Nossa, velho! Meu Deus, facilitou pra mim, vai, foi uma ajudinha. Ah, ajudinha é nada, rapaz. Galera, lembrando que... Ajudinha é nada, rapaz. Aí, passei seco. Não! Nossa, Montalvão faz isso. Galera, lembrando, vai ter a outra parte desse X1 lá no canal do Montalvão. O link tá aí no topo da descrição. Acesse lá pro gol. Ah, não! Nossa, cara, errou. Meu Deus, na trafa. Sai de mim, patofa. E aí, galera, depois que a gente acabar essa brincadeira aqui, a gente vai jogar eu e o Montalvão contra uns noob gringo aí. Exatamente. Que vai ser louco e também vai ter vídeo no canal dos dois. Ui, tirou! Safado. Nossa senhora, velho. Esse X1 é muito difícil, mano, sério. Muito difícil. Você já jogou algum X1? Joguei, joguei uns dois X1 já e eu perdi os dois. Nossa. Ai, caceta! Ah, eu tô sem turbo! Saiu. Uh, garoto! Nossa, esse jogo aqui é muito bom, né, Montalvão? Meu Deus, velho. Fala não, cara. Fala não. Fala não porque... Ah, velho. Qual é, mano? Hoje tá me tirando esse jogo, cara. Agora é nóis. Ah, velho, é algo lá. Valeu, Montalvão! Tá, velho. Você me serviu, você me serviu. Eu não posso reclamar. Mano, mas você perdeu ali, cara. Na verdade, eu perdi, né? Três gols bonitos ali, velho. Puta, velho. E aí, é a regra do futebol. Quem não faz, toma, jovem. Exatamente. Mais uma. Eita, nóis! Negativo. Bora. Já peguei aqui no... Ih, Monta! Ih, não! Ih, Monta! Ih, não! Não! Ai, eu errei! Vai fora. Você tá achando o quê? Minha nossa. Vambora, galera, vambora! Isso, Monta! Ah, nossa, errei. Errei feio. É isso aí. É isso aí. Tá lá dentro, mano! Filha da mãe, eu me perdi, velho. A câmera começou a girar aqui, eu comecei a passar mal, velho. Que merda. Não, minha mão tá suada aqui, velho. Você não tem nada. Também, eu dou aquelas requebradas, sabe? Tipo, quando a galera que não manja de videogame fica jogando e fica virando a cabeça, assim, com o carro e tal. Tô ligado. Eu tô sambando juntamente com o jogo. Ai, cacete. Bora, bora, bora. Ah, não, mano. Eu não fiz isso. Faz. Faz. Errei. Ah. Oh. Nossa, salvei na hora ali, rapá. Sai fora. Oh, boa. Você me jogou no turbo, Monta. Valeu. Ah. Oi. Ai. Não. Sai daqui. Ai. Sai. Fugou. Não. Fugou. Não, nossa. Atrave, velho. Vai, Monta, vai. Tira essa bola, daí. Olha esse golzinho de cobertura, jovem. Meu Deus. Não acredito. Cara, quando a gente bateu ali, eu tava subindo a parede, velho. E eu achando que eu tava descendo, mano. Bolaço. Sabe o que me mata nesse jogo? Essa câmera na bola, velho. Ah, cara. Eu não sei jogar sem ela, velho. Mano, esse negócio me deixa muito tonto, mano. Eu fico lesadão. Mais tonto, né? Mas eu acho que... O Kiziko ali, cara... Sai daqui, bora. Ai. Sai. Sai. Ah, joguei mal. Joguei ruim. Valeu, pai. Ofa. Aí. Bora, bora, bora. Ah, não, Cassi. Eu fiz de bom contra agora. Valeu, pai. Valeu, pai. Nossa, tiro na hora, mano. Ok. Nossa. Vai, Monta, vai, Monta. Tô sem turbo. Agora foi, Monta. Mais um golzinho, Monta. Sai, sai, sai daqui. Caramba, mano. Como eu tô errando, cara? Essa aqui, você viu que eu fui na sujeira também. Eu empurrei a bola pro gol e fui te bater, ó. Eu vi, você me pulou, safado. Mas eu tava tentando fazer a mesma coisa também. Que merda. Eu larguei a bola. Aliás, pessoal, também é bom falar que além de desafio aqui no Rocket League, também teremos Hearthstone em ambos os canais. Exatamente. Meu Deus, é muita competitividade pra esses dois garotos, né? Monta, meu Deus. Olha isso, olha isso, cara. Olha o que que tá acontecendo comigo. Ai, caceta. Eu quase... Ó. Não, sai fora. Tentei fazer de bicicleta esse, Monta. Ai, errei. Mirei forte em você nessa. Ai. Cara, o que que tá acontecendo comigo, galera? Eu tô muito nervoso, mano. Vocês não têm ideia. É que você tá comigo, Monta. Você fica ansioso. Ai, ó. Ai, errei. Ah, sai fora. Foi, não. Nossa, já tava cantando a vitória já aqui, rapaz. Sai fora. Aí, Monta, vai lá. Ih, deu ruim, hein? Não. Deu ruim. Deu ruim porque eu não consegui jogar lá pra frente, hein, mano? Mas agora é a minha chance aqui. Ah, não. Nossa. Nossa, o que eu tô fazendo, cara? Sai daqui. Tá lá. Tá lá. Não. Nossa, eu não vejo muito, mano. Eu tentei voar. Eu comecei a voar que nem um louco. Que nem um... Olha. É, você deu uma reboladinha no ar ali, mano. É, eu fiquei nervoso. Fiquei ansioso. Aí, deu isso. Cara, eu acho que voar, ainda mais sozinho, que você demora muito chegar, tá ligado? Nossa, velho. Olha que safado, mano. Te peguei. Não. Te peguei no contrapé, Montalvão. Eu fiz isso com o Metz, velho. Ele fez isso comigo, esse safado agora. Nossa, eu tava esperando o momento certo pra fazer isso aqui, rapaz. É, cara. Golaço, velho. Galera, não vai ficar assim, não. No meu canal tem revanche lá, mano. Tem revanche. Vai no canal do Montalvão. Por enquanto aqui tá dando patifaria, né, Jovem? Ai, ai. Ai. Nossa, eu gelei agora porque eu pensei que eu ia e você não, velho. Eu me distraí, tá ligado? Aham. Agora vai. Agora daqui. Ai, não. Que vesgada. Ok. Opa. Opa, não. Ajeitei pra mim, ó. Ah. Tá bom, tá? Para de restas bolas, mano. Opa. Ih, velho. Cadê? Ah, não. Ah, não. Eu voei torto. Jovei mal agora. Nossa, velho. Não, jogou? Você não jogou pior que eu agora aqui. Você é louco, cachoeira. Foi você agora. Nenhum dos dois batou na bola. A gente ficou cada um fazendo uma coisa diferente no campo. Então. Olha isso, galera. Eu tô errando todos os meus saltos laterais aqui. Agora foi. Mais um. Sai fora. Sai fora. Mais um, jovem. Mais um, jovem. Meu Deus. Essa eu saí na vantagem aqui. Eu tô jogando em casa. Eu tô na vantagem. Essa é a torcida, galera. Pra te faria aí, tá tudo isso. Tá ligado, velho? Tá pesando. Agora a Lofs. Agora a Lofs que vai ser lá a Punk, né? É, galera. E a única coisa que eu posso fazer aqui é tentar encurtar esse placar aqui e parar de ficar errando essas bolas do cão, mano. Tô errando muitas bolas, velho. Jogadas que eu não erro, tá ligado? Ai, nossa, senhora. Nossa, mano. Não. Eu tomei muito cuidado agora pra não passar reto, tá ligado? Sim. Agora foi. Tirei. Mais uma saídinha boa. Boa, boa, boa. Sai fora. Ah, você pegou essa, o rebote? Peguei rebote. Vai, monta, vai. Vai, tá lá dentro ainda, cara. Tá em casa dentro. Ah, boa. Ó, foi boa. Vamos lá ver a revanche no canal do Montalvão. Montalvão, muito obrigado, viu, por estar aqui. E é aquele negócio, se você quiser mais x1, taca o dedo no joinha. Mas taca com força, que é nóis. Rocket League aqui no canal. Tamo junto. Monta, beijo, viu? Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado pela torcida aí, mas... É, pá, jogar fora de casa é difícil. Mas valeu, galera. Até a revanche, é nóis, gente. Um abraço do Patrinho, vai até a próxima aí. Fui. Fui.